Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde, boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele adquirir, e isso vocês não tenham dúvidas nenhuma, tá bom? E vocês que querem acompanhar o nosso canal lá no Instagram, é arroba gordinha linda 58. Então, gente, bora as nossas resenhas. Então, vamos aqui as nossas resenhas sem muitas delongas, né? Bom, a resenha de hoje é sobre uma pessoa que eu não gosto das atitudes dela, né? Ela é uma pessoa chucra, é uma pessoa ignorante, sabe, gente? Que não sabe tratar as pessoas, e muitas vezes eu não gosto de fazer resenha dela, aliás, a maioria das vezes. Mas, infelizmente, tem o que fazer, por quê? Porque eu não posso deixar isso aqui passar batido, gente. Vamos falar aqui sobre a Márcia de Jesus, a Massinha de Jesus, né? Que de Jesus não tem nada, que ela é irmã do meu jeito mais com de ser. Prima legítima da Dani, da Dani Lima. E porque o irmão da... o marido da Dani, gente, é irmão deles. Então, é primo legítima, né? A Dani é casada com um primo de sangue. Então, bora aqui as resenhas, né? Sem muitas delongas. A Márcia, vocês sabem que ela é uma pessoa extremamente ignorante. Ela confunde muito ser sincera, dizer tudo em cima da bucha, do que ser ignorante. Eu, pelo menos, gente, eu não tô me engabando, não. Mas eu sou uma pessoa educada, eu sei conversar com as pessoas, independente delas gostarem de mim ou não. E ela confunde muito isso, sabe? Ela confunde a pessoa ser sincera, a pessoa ser ignorante. Ela é ignorante ao extremo. Não sei como aquele pobre do marido aguenta aquela mulher, gente. Não sei mesmo. E pra completar 24 horas com ela, né? Que ele virou e desgolou também. Mas ele parece ser uma pessoa melhor do que ela, viu? Vocês podem ter certeza disso. E vocês sabem que eles não andam de máscara. É, Rodrigo... Gente, até o Rodrigo tá entrando nessa deles, né? De não usar mais máscara. Os pais deles são doentes, né? Da Márcia. Os pais dela. E não usam, gente. Vão pra supermercado, andam como se fossem imunes. E agora, não é a primeira vez que a Márcia colocou uma publicação lá, gente. Sendo contra a vacina. Não posso chamar o nome da doença, gente. Porque o YouTube não permite, tá bom? Aí o nosso vídeo vai ficar com restrição se caso eu falar. Então, gente. Ela colocou mais uma vez uma publicação dizendo que é contra a vacina. E vocês sabem que ela querendo ou não... Que a gente querendo ou não, essas coisas influenciam nos escritos dela. Por quê? Porque tem gente que é alienado, gente. Tem gente que tudo que vê na internet, a pessoa já acredita, sabe? E ela quer passar pras pessoas que a vacina não é bom, que pode trazer... Que não é pra tomar. Que não serve. Gente, eu fico passada com um pod, gente. O Instagram permite-se uma coisa dessas. Porque ela postou lá no Instagram. Engraçado, né, gente? O Instagram veta tanta coisa e esse tipo de coisa ele deveria vetar. Aí ela disse que nem, gente... Tem uma publicação dela, mas não foi a de hoje. Que ela disse que nem que se fosse presa... Só tomaria se fosse presa. Isso. Foi isso que ela quis dizer. É complicado, gente. É complicado. A ignorância não é falta de informação. Não é. Por quê? Porque a internet tá aí pra informar, pra informar tudo. É ignorância, gente. A mulher é chucre demais. É aquela pessoa que dá patada em todo mundo. É aquela mulher que parece que vive 24 horas revoltada com a vida. Não tem uma hora boa. Não tem uma hora pra pessoa tá bem. Toda hora é preparada pra dar patada em alguém. E agora essa, né, da vacinação que a mulher tá botou a bandeira lá em cima contra a vacinação, gente. Eu, sinceramente, eu fico até sem palavras, sabe, pra fazer resenha. Porque tenho vontade de dizer um monte de coisa. E os pais dela, gente, são de risco. São de risco. Mas não tão nem aí. Maicon é o outro. Tem gente perguntando. Será que eles tomaram vacina? Não, gente. Não tomaram. Eles são 100% contra. E engraçado, né? Eu achava o Rodrigo um rapaz tão culto, educado. Inteligente. E tá indo na deles, né? Tem um vídeo do Maicon e do Rodrigo que, se vocês verem, todos estão sem máscara. Até o próprio Rodrigo. Pois, gente, eu não sou contra. Antes de eu conhecer direito, sabe, eu tentei me formar, tinha medo. Pensei duas vezes antes de tomar, mas depois eu não vou tomar, sim. Que a ciência, gente, está aí pra isso. E eles, jamais eles seriam doidos de mandar fazer alguma coisa que fosse pra prejudicar. Eu acho que não, gente. Acho não, eu tenho certeza. É aquela história que se correr o bicho pega e se ficar o bicho come, né? Então, gente, tem que tomar, sim. Tem que se cuidar, tem que usar máscara, tenta não aglomerar. A nossa vida é muito preciosa, sabe? E essas pessoas só vão tomar tenência no dia que perderem alguém. Ou então elas mesmas ficarem doentes. E eu tenho certeza, gente, que essas pessoas que não usam máscara, não se previnem, muitas vezes pegam e escondem. E ficam vivendo na sociedade como se nada disso estivesse acontecendo. Vocês podem ter certeza disso. E ela, gente, é aquela evangélica cega, sabe? Aquela pessoa que é ignorante mesmo e tenta se justificar por trás da igreja dela. Porque, assim, Deus dá o jeito de você se prevenir, mas você tem que fazer a sua parte, não é isso, gente? Eu não vou sair na rua sem máscara, eu não vou me aglomerar, então... E pedir proteção a Deus, né? Mas essas pessoas não. São extremamente sem noção, gente. Sem noção mesmo. E não só ela, gente, é várias, sabe? Várias pessoas. As Veloso também são assim. Outro dia, a tal de Leia Veloso postou uma indireta lá em relação a uma vacina, sabe? Que quem quisesse tomar, tomasse. Mas ela mesma não ia tomar. Foi mais ou menos isso que deu a entender. Quanto a ignorância. Por isso que eu digo, gente, esse pessoal é digital influencer de quê? Digital influencer de coisa ruim? Só se for, gente. Digital influencer de coisa ruim. A noção não tem, gente. Não tem noção as pessoas. Vou falar de novo, vou repetir. Posso até ser repetitiva. Mas eles só vão cair na real, gente, quando alguém que eles amam adoecerem. Ou até mesmo aconteceu o pior. Que não é o que eu desejo de maneira nenhuma. Queria só que eles se conscientizassem. Ou então eles mesmos ficarem doentes. Mas vocês sabem, gente, que tem gente que não tá nem aí. Tem gente que não tá nem aí. Eu tenho um vizinho, né? Que ele, a mulher, não usa máscara, gente. A filha não usa máscara. E a mulher dele é do grupo de risco. Por quê? Porque ela é cardíaca. Tem problema... Problemas de... Como é que a gente chama, gente? O negócio que as mãos ficam todas inchadas. Tem diabetes. Sabe? Tem um monte de problema e a mulher vive como se não existisse amanhã. Quando ela vai pro centro da cidade, ela só usa máscara dentro do ônibus. Quando ela sai lá no centro, ela fica sem máscara. Ainda bem que tomou a vacina, né, gente? Mas todo mundo sabe que a vacina não é 100%. Nada é 100%. A gente tem que fazer a nossa parte, né, gente? Pois é isso, gente. Acho que me estendi demais. Se vocês gostarem, dá um joinha. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. E se cuidem, gente. Por favor, se cuidem. Que a nossa vida é muito preciosa. Nossa vida é o nosso bem mais precioso. Sabe? Coisas materiais, gente. Serve pra gente viver aqui na Terra. Pra gente usufruir. Mas a gente tem que cuidar muito da nossa vida. Da nossa saúde. Que isso é o que importa. Tá bom? Pois é isso, gente. Beijão. Fiquem com Deus. Que o Papai do Seu abençoe a cada um de nós grandemente. Com tudo de bom que a gente merece na nossa vida, né? Pois é isso, gente. Daqui a pouco volto com mais vídeo. Tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.